Oi gente, tudo bom com vocês, minhas lindas? O Dia das Mães tá chegando e pra comemorar essa data, não deixar passar em branco aqui no canal, eu resolvi fazer um vídeo de DIY, é muito difícil eu fazer esse tipo de vídeo porque eu não sou tão boa com trabalhos manuais, mas mesmo assim eu resolvi fazer uma vela, ela é em formato de coração e é muito fofinha pra usar na decoração e o melhor é que é muito fácil de fazer, é muito, muito, muito fácil. Então vamos lá que o vídeo tá rapidinho e vai ser muito facinho fazer isso, eu prometo. Então vão ter alguns ingredientes que vocês vão precisar, óbvio, e eles estão aí na telinha, olha que prático. E o mais importante é que a forminha tem que ser de silicone porque daí na hora de desenformar é super fácil e as cores das tintas vocês podem escolher, óbvio, né gente? Usa a criatividade aí. Bom, e aí a gente começa colocando gesso no potinho e adicionando a água. Gente, você vai adicionando a água, no gesso, até ela ficar com uma mistura que não é muito dura mas também não escorre, não é mole a ponto de ficar escorrendo, sabe? A quantidade eu não sei falar pra vocês porque eu fiz a olho mesmo, tem que ficar desse jeito aí. E aí você vai colocando o gesso na forminha e vai batendo ela, dando umas batidinhas pra não formar bolha, porque senão fica formando bolha e fica feio. Então é super simples. E aí é só a gente colocar a vela no meio, bem no meio do coração e apertar bem pra ir até o fundo. Muito fácil, não tem segredo. E a gente espera secar, simples. Aí depois de desenformar ela fica desse jeito, muito fofinha. E é só lixar as bordas, caso as bordas estejam irregulares, tiver alguma irregularidade, você lixa uma lixinha de unha mesmo. E agora a parte mais legal, que é a parte que você pode usar a sua criatividade. Eu tô usando uma fita crepe ali porque eu vou fazer uma pintura meio simétrica, eu vou pintar metade de rosa e metade de prata. Mas você pode pintar, gente, do jeito que vocês quiserem. Essa é a parte realmente mais divertida de todas. E é muito, muito simples de fazer também. E aí, gente, vocês podem escrever, vocês podem usar uma cor só, duas cores, três cores, quantas vocês quiserem. Tá vendo? Quando eu tiro a fita crepe, fica um risquinho perfeito. E aí é bom pra quem não tem tanta habilidade igual eu, sabe? Precisa de uma ajudinha extra sempre, né? E agora, gente, do outro lado eu vou pintar de prata. Tá, então faz a mesma coisa. Eu colei a fita crepe e aí eu vou pintar de prata tudinho e vai ficar fofinho. Tem que tomar cuidado só pra não sujar a vela, tá, gente? Se sujar, passa um paninho antes que a tinta seque. E é lógico que você não pode esquecer também de pintar nas laterais, porque a lateral aparece nessa vela. Então é super importante, não pode esquecer. Você pode pintar embaixo também se você quiser, mas não tem necessidade. E a vela fica assim, ó. Eu pintei embaixo pra ficar bonitinho pra vocês. Mas olha que gracinha, gente. Faço rápido e fofo pra decorar. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que a mãe de vocês gostem, se vocês forem presentear ela com essa vela. Desejo de feliz dia das mães por mim. E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, tá bom? Ah, e antes que eu me esqueça, gente, o batom que eu tô usando é esse da MAC líquido. É o Feel So Grand. Ele é muito maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!